Oi gente linda, o vídeo de hoje vai ser compartilhando opiniões polêmicas Tô sentindo valer a atenção porque o que eu vou expor aqui pode não cair muito bem para algumas pessoas Mas espero que vocês compreendam, prestem um pouquinho de atenção, escutem com o coração aberto Hoje foi o meu segundo dia fazendo pré-poo com óleo de amêndoas E gente, na primeira vez que eu fiz eu não curti, agora na segunda vez eu confirmei que eu não curti mesmo E nesse vídeo eu vou entrar em todos os detalhes de porque o óleo de cozinha é melhor do que o óleo de amêndoas E agora eu vejo pessoas enlouquecidas com essa minha opinião Vou dar um leve resumão aqui de como isso começou, de eu usar o óleo de cozinha no meu cabelo Aconteceu as chuvas aqui no Rio Grande do Sul, deu todo aquele problema que aconteceu Porto Alegre ficou muitos dias sem água, depois a água voltava, parava E esse reabastecimento de água ocorreu com muita química A água estava com excesso de tratamento E esse excesso de tratamento estava judiando muito do meu cabelo Meu cabelo arrebentou demais nesse período Então eu vim em vídeo, comentei com vocês desses problemas que eu estava enfrentando Tanto com a água, quanto em dificuldade de encontrar produtos para tratar o meu cabelo E uma das sugestões foi da Lilian Dias que captou bem essa problemática de não encontrar as coisas Mas a questão é que ela fez várias sugestões e dentre elas estava fazer um pré-poo com uma máscara e uma colher de sopa de azeite de soja ou azeite de cozinha E eu pensei, máscara eu tenho, óleo de cozinha eu tenho Partiu fazer esse pré-poo Gente, na primeira vez que eu fiz esse pré-poo, meu cabelo se transformou de uma palha assada para um cabelo sedoso, com um toque gostoso, com caimento Eu adorei, eu fiquei apaixonada, eu não queria mais nada, eu só queria pré-poo na minha vida E eu entendo que é estranho o óleo de cozinha no cabelo, mas estava dando bons resultados Mas as coisas também foram melhorando, supermercados e farmácias voltaram a ser reabastecidos E eu consegui acesso a novos produtos E também comecei a receber comentários explicando por que esse não era o óleo mais indicado para fazer pré-poo Ok, é de cozinha, não é para cabelo, eu entendo, de boa Então eu resolvi trocar por óleo de amêndoas Aqui está o meu óleo de amêndoas E gente, agora que vem a opinião polêmica Não gostei O pré-poo feito com óleo de amêndoas, hoje foi a segunda vez que eu usei Está muito abaixo do pré-poo feito com o azeite da cozinha Eu fiz hoje e o cabelo está num toque seco Ele está assim viradinho, porque depois que eu fiz a escova com ele quente, eu fiz o coque E eu tenho muita facilidade porque o meu cabelo pega, forma, ele é bem jeitoso, sabe? E segura, não é um cabelo que fez um cacho, uma coisa e desmancha Ele segura legal Mas no toque ele está áspero e assim, dá para ver pela franja, que é a parte que não deu, não enrola ali no coque Que está com as pontinhas meio espigadas Ela está sem jeito Há todo aquele jeitoso, aquele nutrida Isso, o óleo de cozinha deu uma nutrida no meu cabelo Só no pré-poo É pré-poo, shampoo e condicionador Na verdade eu uso máscara como condicionador E o cabelo estava ótimo Nesses dois últimos pré-poo que eu fiz Substituindo o óleo de cozinha pelo óleo de amêndoas Meu cabelo não teve todo aquele resultado Eu não sinto o cabelo nutrido Na verdade ele tem até um toque mais seco Ele também tem um certo frizz Não está muito, muito frizzado Mas sei lá, ele está meio fofo, meio nuvem Não rolou Nesse quesito, o óleo de cozinha venceu Ai, desculpa gente, sei que não era o que vocês queriam ouvir Mas eu tenho que ser honesta Eu vou mostrar pra vocês a misturinha que eu fiz hoje Vamos lá para o meu pré-poo Essa é a máscara, mas ela não tem nada Só uma sujeirinha Então eu vou aproveitar e fazer a misturinha aqui dentro Vai que aproveita alguma coisa da máscara, né? Aquela mesma que eu estou usando Que é o botão pra tudo, né? É condicionador, é pré-poo Adoro Então eu vou pôr uma quantidade generosa Porque eu vou aplicar no cabelo seco, né? Levemente úmido, assim, mas... Mais pra seco Tá bom? Vou pôr o óleo de amêndoas Que eu estou substituindo o óleo de cozinha E assim, o óleo de cozinha estava dando um resultado mais interessante Mas vamos lá, vou dar mais uma chance Até botei uma quantidade generosa pra ver se melhora a coisa Esse aqui está no finalzinho Então como é pré-poo, né? Vamos ver se... Ih Ela não vai sair, não estou com paciência E vou pôr também glicerina Porque olha, está chovendo muito Voltou as chuvas intensas aqui no Rio Grande do Sul Então, né? Socorro Agora eu vou misturar bem e aplicar no cabelo Vou voltar com o resultado e comentar com vocês Essa diferença que eu estou percebendo na mudança que eu fiz no pré-poo Teve até glicerina na misturinha E não foi suficiente pra deixar o meu cabelo molinho, desmaiado Eu usei também o shampoo com o Monovim A Eu acho que o que não está fechando nessa equação É sim o óleo de amêndoas Então agora eu vou substituir por outro óleo Pra gente ver aí se meu cabelo começa a responder positivamente Como ele estava respondendo antes Mais uma vez, era uma situação de emergência Não tinha as coisas Eu não encontrava no mercado, na farmácia Agora as coisas estão melhorando Então eu tenho mais facilidade Outra coisa, assim, que eu sinto desde a primeira vez Da vez anterior que eu usei O cabelo não parece mais curto? Eu não parecia mais cheio e até mais comprido Quando eu estava usando o óleo de cozinha E não o óleo de amêndoas Eu espero que ele não tenha arrebentado Acho que não arrebentou Mas esse nuvem que deixa o cabelo Meio que levanta ele, né? E dá esse fator encolhimento Que é outra coisa que eu também não estou gostando Vou mostrar como meu cabelo está agora Música Música Como que vocês estão fazendo o pré-pull de vocês? E se vocês ainda não estão fazendo Eu aconselho que façam Porque dá um resultado bacana E agora, no inverno, pra mim tem sido bem melhor Fazer o pré-pull Do que uma hidratação Eu sei que um não substitui o outro Mas no momento é o que eu estou fazendo Substituindo Eu faço o pré-pull E daí eu só me preocupo ali no chuveiro Com o shampoo e condicionador E vamos ver se eu volto a sentir Efeitos positivos Vou abolir o óleo de amêndoas por enquanto Muito obrigada por ficarem comigo até aqui Não esqueçam do like, de se inscrever De assistir a playlist pra ajudar Fiquem todos com Deus Se mantém saudáveis Beijinhos e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau